Nos detalhes do bordado e do crochê saem lindas peças, toalhas, pano de prato, batas, caminho de mesa, porta-talheres e muitas outras. Todas as peças aqui na exposição estão sendo vendidas também. Então assim, tem muito bordado, coisas maravilhosas, eu sou suspeita para falar, mas realmente tem muita coisa bonita mesmo de bordado. Nós temos porta-talheres, bordado, agora fazer uma mesa bonita de Natal. Temos portas-sacolas, tem muita coisa bonita mesmo, vale a pena vir ver. Dona Jurali se mexe com essa arte há muitos anos. Segundo ela, todo o trabalho é feito com muito amor. É uma coisa trabalhosa, que muitas vezes as pessoas não dão o valor que a peça tem, aquele valor, mas quem faz sabe como é difícil. Para outras, é uma forma de ocupar a cabeça, como é o caso de Dona Guigui, que se diverte com o que faz junto com as amigas. Todo mundo aqui borda muito bem. E a gente está aí, sempre nessa luta, e uma distração também, né? Porque a gente que fica sozinha em casa o dia inteiro, cai logo na depressão, né? Aqui a gente não tem depressão, não. Quem quiser comprar ou apenas apreciar a bela arte feita com as mãos, ainda está em tempo. Até o dia 19. Até a propaganda tinha dito até o dia 20, mas nós tivemos que antecipar, vai ser até o dia 19, de 14 às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.